Ela foi embora Eu já fui pisado por essa mulher E o que ela me fez não desejo pra ninguém Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Eu tô solto e bem parceiro, tô que nem um passarinho Pulando de cara e cara, dormindo de mim Eu tô solto e bem parceiro, tô que nem um passarinho Pulando de cara e cara, dormindo de mim Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Ela foi embora e não vai voltar O que é que eu vou fazer? Vou comemorar, vou cair na fara Pular de alegria, vou fazer a festa Vou beber e cantar Eu já fui pisado por essa mulher E o que ela me fez não desejo pra ninguém Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Eu tô solto e bem parceiro, tô que nem um passarinho Pulando de cara e cara, dormindo de mim Eu tô solto e bem parceiro, tô que nem um passarinho Pulando de cara e cara, dormindo de mim Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Detonou, explodiu, bagunçou meu coração Pirei, pirei, tô maluco de paixão Detonou, explodiu, bagunçou meu coração Pirei, pirei, tô maluco de paixão Vou deixar você levar, amor meu coração Pra onde você for, vou também me ter a mão Tô no meio da galera, coração batendo a mil Seu beijo perigoso acendeu o meu pavio Detonou, explodiu, bagunçou meu coração Pirei, pirei, tô maluco de paixão Detonou, explodiu, bagunçou meu coração Pirei, pirei, tô maluco de paixão Detonou, explodiu, bagunçou meu coração Pirei, pirei, tô maluco de paixão Detonou, explodiu, bagunçou meu coração Pirei, pirei, tô maluco de paixão Hoje eu vou deixar rolar, cair na curtição Tô de olho em você, no meio da multidão Hoje a coisa vai perder, é paixão pra mais de mil Menina, o seu beijo acendeu o meu pavio Detonou, explodiu, bagunçou meu coração Pirei, pirei, tô maluco de paixão Detonou, explodiu, bagunçou meu coração Pirei, pirei, tô maluco de paixão Detonou, explodiu, bagunçou meu coração Pirei, pirei, tô maluco de paixão Detonou, explodiu, bagunçou meu coração Pirei, pirei, tô maluco de paixão Detonou, explodiu, bagunçou meu coração Pirei, pirei, tô maluco de paixão Detonou, explodiu, bagunçou meu coração Pirei, pirei, tô maluco de paixão Eu ouvi dizer que você quer um pouco de atenção Acho que eu posso fazer muito mais do seu coração Quero te ensinar a vencer o seu medo dessa paixão Pode confiar nos meus olhos, vou te arrancar da solidão Se nunca quis entregar, não aprendeu a sonhar Te ensinarei Se só conheceu a dor e não trouvou o amor Eu te darei Milhões de beijos, abraços, carinhos Eu vou te fazer feliz Despertar no sonho lindo O que você sempre quis Você vai sentir Vai conhecer Vai conhecer O prazer de um verdadeiro amor Milhões de beijos, abraços, carinhos Eu vou te fazer feliz Despertar no sonho lindo O que você sempre quis Você vai sentir Vai conhecer O prazer de um verdadeiro amor Eu ouvi dizer que você quer um pouco de atenção Acho que eu posso fazer muito mais do seu coração Quero te ensinar a vencer o seu medo dessa paixão Pode confiar nos meus olhos, vou te arrancar da solidão Se nunca quis entregar, não aprendeu a sonhar Te ensinarei Se só conheceu a dor e não trouvou o amor Eu te darei Milhões de beijos, abraços, carinhos Eu vou te fazer feliz Despertar no sonho lindo O que você sempre quis Você vai sentir Vai conhecer O prazer de um verdadeiro amor Milhões de beijos Milhões de beijos, abraços, carinhos Eu vou te fazer feliz Despertar no sonho lindo O que você sempre quis Você vai sentir Vai conhecer O prazer de um verdadeiro amor Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Só quem é gente boa Quem é camarada Que fica comigo até de madrugada Tocando viola Deixando os problemas pra lá Vou levando a vida Com muita alegria Coração aberto E quem tá feliz Pode chegar mais perto Um brinde pra comemorar Tem muita gagalhada Tem, tem conversa fiada Tem, tem a toda enrolada O toque da viola E o som do DJ Tem, tem gatinha solteira Tem, tem cerveja gelada Tem, tem churrasqueira Não pare É nessa balada Que eu vou me dar bem Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Só quem é gente boa Quem é camarada Que fica comigo até de madrugada Tocando viola Deixando os problemas pra lá Vou levando a vida Com muita alegria Coração aberto E quem tá feliz Pode chegar mais perto Um brinde pra comemorar Tem muita gagalhada Tem, tem conversa fiada Tem, tem a toda enrolada O toque da viola E o som do DJ Tem gatinha solteira Tem, tem cerveja gelada Tem, churrasqueira Não pare Não pare É nessa balada Que eu vou me dar bem Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom É churrasco do bom Luz da minha vida Mulher adorada Dona dos teus beijos Volte aos teus braços Suplico chorando Em nome do amor Serei seu marido Amante ou escravo O que você quiser O que eu não posso É continuar Nesse mundo de dor Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito A noite em meu leito Paixão e desfeito Me impedem dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenha compaixão Eu Ou serei o homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou o barco perdido Num mar de tristeza Sem os beijos seus Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Música Música Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito A noite em meu leito Paixão e desfeito Me impedem dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei o homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Já não tem sentido Sou o barco perdido Num mar de tristeza Sem os beijos seus Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Minha pobre vida Já não tem sentido Já não tem sentido Sou o barco perdido Num mar de tristeza Sem os beijos seus Traga-me seu corpo Para os meus abraços Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus De fora que eu não vou ficar Onde tem festa eu tô dentro Se tem mulher bonita eu tô dentro Se a farra é boa eu tô dentro Se a farra é boa eu tô dentro Só quero viver a vida Se a farra é boa eu tô dentro Só quero viver a vida E esquecer a bandida Que só me fez sofrer Eu só quero ser feliz Se acabar eu peço o bis Aumenta o som deixa ferver Se acabar eu peço o bis Aumenta o som deixa ferver De fora que eu não vou ficar Onde tem festa eu tô dentro Se tem mulher bonita eu tô dentro Se a cerveja geladinha eu tô dentro De fora que eu não vou ficar Onde tem festa eu tô dentro Sempre a beijar na boca eu tô dentro Se a farra é boa eu tô dentro Tô numa boa solteiro Tô fazendo piseiro Olha o que ela fez pra mim A bandida me deixou A bandida me deixou Me trocou por outro amor Hoje eu tô vivendo assim Me trocou por outro amor Hoje eu tô vivendo assim De fora que eu não vou ficar Onde tem festa eu tô dentro Se tem mulher bonita eu tô dentro Se a cerveja geladinha eu tô dentro De fora que eu não vou ficar Onde tem festa eu tô dentro Se é pra beijar na boca eu tô dentro Se a farra é boa eu tô dentro Tô numa boa solteiro Tô fazendo piseiro Olha o que ela fez pra mim A bandida me deixou A bandida me deixou Me trocou por outro amor Hoje eu tô vivendo assim Me trocou por outro amor Hoje eu tô vivendo assim De fora que eu não vou ficar Onde tem festa eu tô dentro Se tem mulher bonita eu tô dentro Se a cerveja geladinha eu tô dentro De fora que eu não vou ficar Onde tem festa eu tô dentro Se é pra beijar na boca eu tô dentro Se a farra é boa eu tô dentro Quero um beijo quero agora Quero um beijo quero agora Mas tem que ser com carinho Quero um beijo quero agora Nem que seja um serinho Quero um beijo quero agora Dessa boquinha de mel Você é o meu desejo Quero doce desse beijo Meu pedacinho do céu Quero um beijo quero agora Mas tem que ser com carinho Quero um beijo quero agora Nem que seja um serinho Quero um beijo quero agora Dessa boquinha de mel Você é o meu desejo Quero doce desse beijo Meu pedacinho do céu Tô de olho em você amor Só você que ainda não notou E é tanta paixão Que o meu coração nunca viu Vou casar com você meu bem Não tem lugar pra mais ninguém Eu me apaixonei Desde a primeira vez que você sorriu Quero um beijo quero agora Mas tem que ser com carinho Quero um beijo quero agora Tem que ser um serinho Quero um beijo quero agora Dessa boquinha de mel Você é o meu desejo Quero doce desse beijo Meu pedacinho do céu Quero um beijo quero agora Mas tem que ser com carinho Quero um beijo quero agora Tem que ser um serinho Quero um beijo quero agora Dessa boquinha de mel Você é o meu desejo Quero doce desse beijo O meu pedacinho de céu Tô de olho em você, amor Só você que ainda não lutou E é tanta paixão que o meu coração nunca viu Vou casar com você, meu bem Não tem lugar pra mais ninguém Eu me apaixonei desde a primeira vez que você sorriu Quero um beijo, quero agora Mas tem que ser com carinho Quero um beijo, quero agora Nem que seja um selinho Quero um beijo, quero agora Dessa voquinha de mel Você é o meu desejo Quero você desse beijo Meu pedacinho de céu Quero um beijo, quero agora Mas tem que ser com carinho Quero um beijo, quero agora Nem que seja um selinho Quero um beijo, quero agora Dessa voquinha de mel Você é o meu desejo Quero você desse beijo Meu pedacinho de céu Quero você desse beijo Eu morro de saudades sem você aqui Eu não sei o que fazer com o nosso amor Todo dia a gente briga sem parar Você pensa que vai ser dona de mim Desse jeito qualquer hora eu vou vazar Tô sentindo que esse amor pra mim já deu Você faz de tudo pra me provocar Hoje eu vou pra festa com um amigo meu E depois eu peço se eu quero voltar Na ganta e o bicho pega é bom demais Essa festa tá bombando eu quero é mais Sou da turma que enverga mas eu quebro E casar não tá com nada É aqui que o bicho pega Na ganta e o bicho pega é bom demais Essa festa tá bombando eu quero é mais Sou da turma que enverga mas eu quebro Em casa não tá com nada É aqui que o bicho pega Eu não sei o que fazer com o nosso amor Todo dia a gente briga sem parar Você pensa que vai ser dona de mim Desse jeito qualquer hora eu vou vazar Tô sentindo que esse amor pra mim já deu Você faz de tudo pra me provocar Hoje eu vou pra festa com um amigo meu E depois eu peço se eu quero voltar Na ganta e o bicho pega é bom demais Essa festa tá bombando eu quero é mais Sou da turma que enverga mas eu quebro Em casa não tá com nada É aqui que o bicho pega Na ganta e o bicho pega é bom demais Essa festa tá bombando eu quero é mais Sou da turma que enverga mas eu quebro Em casa não tá com nada É aqui que o bicho pega Na ganta e o bicho pega é bom demais Essa festa tá bombando eu quero é mais Sou da turma que enverga mas eu quebro Em casa não tá com nada É aqui que o bicho pega Amigo, hoje eu tô querendo desabafar Vamos tomar uma na mesa de um bar Preciso abrir o meu peito Meu amigo, fala que eu estou por que der e vier Mas se o assunto for sobre mulher Também estou daquele jeito Não dá mais, não tem paz na cama Não tem mais paixão Já perdi o controle da situação O amor fugiu de mim Façamos assim, não procura a minha Nem você a sua Vamos tomar todas as bares da rua Melhor é esquecer E não vou me arrepender Não vou mais sofrer Chega de ilusão Não vai mais fazer de bobo Meu pobre coração E ela vai aprender a dar valor Pra alguém que sempre amou Pra alguém que sempre amou É assim a vida Adeus eu já vou Amigo, hoje eu tô querendo desabafar Vamos tomar uma na mesa de um bar Preciso abrir o meu peito Meu amigo, fala que eu estou por que der e vier Mas se o assunto for sobre mulher Também estou daquele jeito Não dá mais, não tem paz na cama Não tem mais paixão Já perdi o controle da situação O amor fugiu de mim Façamos assim Não procura a minha Nem você a sua Vamos tomar todas as bares da rua Melhor é esquecer E não vou me arrepender Não vou mais sofrer Chega de ilusão Não vai mais fazer de bobo Meu pobre coração E ela vai aprender a dar valor Pra alguém que sempre amou É assim a vida Adeus eu já vou E não vou me arrepender Não vou mais sofrer Chega de ilusão Não vai mais fazer de bobo Meu pobre coração E ela vai aprender a dar valor Pra alguém que sempre amou É assim a vida Adeus eu já vou É assim a vida Adeus eu já vou Como pode Queimar o paraíso E deixar o nosso amor Chegar a isso Você nunca Nunca me entendeu Sinto muito Mas você já me perdeu Então Não chores por mim Se você me amasse Você estava aqui Agora eu preciso tanto lhe falar Se não minha cabeça Pode explodir Você não tem direito De me acusar Se tudo que eu fiz Só vai nos ajudar O tempo passou E você não entendeu Que o verdadeiro amor Não prevaleceu E o meu coração Já não é mais seu Como pode Queimar o paraíso E deixar o nosso amor Chegar a isso Você nunca Nunca me entendeu Sinto muito Mas você já me perdeu Então Não chores por mim Se você me amasse Você estava aqui Agora eu preciso tanto lhe falar Se não minha cabeça Pode explodir Você não tem direito De me acusar Se tudo que eu fiz Só vai nos ajudar O tempo passou E você não entendeu Que o verdadeiro amor Não prevaleceu E o meu coração Já não é mais seu Como pode Queimar o paraíso E deixar o nosso amor Chegar a isso Você nunca Nunca me entendeu Sinto muito Mas você já me perdeu Então Não chores por mim Se você me amasse Se você me amasse Você estava aqui Como pode Como pode Queimar o paraíso E deixar o nosso amor E deixar o nosso amor Chegar a isso Você nunca Nunca me entendeu Sinto muito Mas você já me perdeu Então Não chores por mim Se você me amasse Se você me amasse Eu vou ter Eu vou ter que te esperar Você se fez presente Em minha vida Não dá mais pra aguentar Não dá pra apagar Se você me amasse Eu vou ter que me amasse Seus beijos Seus beijos me alucinam Seus beijos me alucinam Seus beijos me alucinam Não dá pra apagar Não dá pra apagar da mente O brilho do seu olhar A cidade inteira A cidade inteira já dormiu A cidade inteira já dormiu Não consigo te encontrar Vem me amar Seus beijos me alucinam Vem comigo, baby Vem me amar Seus beijos me alucinam Vem comigo, baby Estou louco pra te amar Vem me amar Seus beijos me alucinam Vem comigo, baby Vem me amar Vem comigo, baby Seus beijos me alucinam Vem comigo, baby Estou louco pra te amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar É mais um fim de semana Que eu estou querendo ela Vem me amar 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 Hoje tem festa na cidade Eu quero ver você dançar Você é a estrela do meu céu Você é fogo, é água, é ar Hoje tem festa na cidade Eu quero ver você dançar Você é a estrela do meu céu Você é fogo, é água, é ar Com seu corpo ninguém pode Você manda no salão Vai mexendo essa cintura Vai descendo até o chão E me mata de alegria Me machuca de paixão Ela é feita de açúcar Ela é pura sedução Vai, vai, é quebra Rebola a cintura, chega mais pra cá É a moça mais bonita Que eu já vi no Paraná Vai, vai, é quebra Rebola a cintura, chega mais pra cá É a moça mais bonita Que eu já vi no Paraná Hoje tem festa na cidade Eu quero ver você dançar Você é a estrela do meu céu Você é fogo, é água, é ar Hoje tem festa na cidade Eu quero ver você dançar Você é a estrela do meu céu Você é fogo, é água, é ar Com o seu corpo ninguém pode Você manda no salão Vai mexendo essa cintura Vai descendo até o chão E me mata de alegria Me machuca de paixão Ela é feita de açúcar Ela é pura sedução Vai, vai, é quebra Rebola a cintura, chega mais pra cá É a moça mais bonita Que eu já vi no Paraná Vai, vai, é quebra Rebola a cintura, chega mais pra cá É a moça mais bonita Que eu já vi no Paraná Vai, vai, é quebra Rebola a cintura, chega mais pra cá É a moça mais bonita Que eu já vi no Paraná Vai, vai, é quebra Rebola a cintura, chega mais pra cá É a moça mais bonita Que eu já vi no Paraná Música Vamos fazer um bailão no lugar perto daqui Um povo muito animado que igual eu nunca vi Foi a conta da cerveja e a cachaça subir Pra mulherada pular e gritar dizendo assim Mete, 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 mete o vaneirão aí Mete, 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 mete o vaneirão aí Mete, 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 mete o vaneirão aí É hoje que nós bebe, bebe, bebe até cair Mete, 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 mete o vaneirão aí Mete, 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 mete o vaneirão aí Mete, 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 mete o vaneirão aí É hoje que nós bebe, bebe, bebe até cair Todo mundo apertado e goçadinha na lata Muita loura e morena, tinha ruiva e mulata Mulher casada e solteira, separadas que mais fim Pareciam ensaiadas quando gritavam assim Mete, 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 mete o vaneirão aí Mete, 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 mete o vaneirão aí Mete, 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 mete o vaneirão aí É hoje que nós bebe, bebe, bebe até cair Mete, 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 mete o vaneirão aí Mete, 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 mete o vaneirão aí Mete, 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 mete o vaneirão aí É hoje que nós bebe, bebe, bebe até cair O bailão muito animado foi seguindo noite afora Namorado se agarrando até do lado de fora Uma caça, uma caça na fogueira Chegou, agarrou em mim E disse no meu ouvido Mete, 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 mete o vaneirão aí 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 É hoje que nós bebe, bebe, bebe até cair Mete, 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 mete o vaneirão aí Mete, 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 mete o vaneirão aí Mete, 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 mete o vaneirão aí É lógico que nós bebe, bebe, bebe até cair Não era pra ser assim Tá difícil entender Porque arrancou de mim O que eu sentia por você Entreguei nessa paixão Mas não pude me conter Vi um grande amor em mim Num instante assim morrer Fugir dos seus beijos E do seu amor Olhando em teus olhos Eu posso dizer que tudo acabou Pode sair Eu posso dizer que tudo acabou Pode sair Eu não te quero mais Um novo amor Pois com você não dá Tudo acabou Eu posso dizer que tudo é Eu posso dizer que tudo é Eu quero ver Eu quero ver O caldeirão ferver Quero ver moça bonita Nesse corrozão mexer Quero ver rabo de saia Nesse bailão balançar No compasso dessa banda No compasso dessa banda Até o dia clarear Se quer beber Vem cá Hoje aqui nessa bestança Só vai dar eu e você Morena Tome cuidado Que eu posso me apaixonar Com esse coração ciclano Que só vive pra te amar A paixão nasce do peito Saudade do coração O amor quando é verdade Manda embora a solidão Mas tem coisas nessa vida Que o homem não abre mão Forró, cachaça, dinheiro E o tremendo mulherão Eu quero ver Eu quero ver O caldeirão ferver Quero ver moça bonita Nesse corrozão mexer Quero ver rabo de saia Nesse bailão balançar No compasso dessa banda Até o dia clarear Se quer beber Vem cá que é pra valer Hoje aqui nessa bestança Só vai dar eu e você Morena Tome cuidado Que eu posso me apaixonar Com esse coração ciclano Que só vive pra te amar A paixão nasce do peito Saudade do coração O amor quando é verdade Manda embora a solidão Mas tem coisas nessa vida Que o homem não abre mão Forró, cachaça, dinheiro E o tremendo mulherão Manda embora a solidão Amém